esse é um curso de teoria política de regras cursos de teoria política eles tem um aspecto histórico de regras cursos de teoria política eles apresentam principalmente na pós-graduação eles apresentam um panorama de autores e das principais ideias desses autores mas eu não vou proceder propriamente dessa forma eu vou misturar estilos e procedimentos de apresentação do pensamento político ao mesmo tempo eu também não vou fazer um curso é um curso completamente abstrato que seria um curso em que nós só lidaríamos com problemas questões de natureza reflexiva e tentaríamos resolver essas questões usando os nossos aparatos epistemológicos para isso nossos aparatos intelectuais para isso esse curso eu pretendo misturar esses dois estilos de ensinar teoria política acho que o primeiro estilo é um estilo mais próprio eu acho da nossa pós-graduação em ciência política de maneira geral os cursos de teoria política nas pós-graduações em ciência política costumam ter esse aspecto um estilo histórico de apresentar autores numa linha cronológica e o segundo estilo costuma ser mais próprio do talvez de um tipo de filosofia de natureza de origem anglo-americana é conhecida como filosofia analítica e que tem uma expressão significativa dentro do pensamento político da filosofia política da teoria política e que conseguem a privilegiar não propriamente a história mas os problemas de tal maneira que a história serve para enfrentar problemas mas o que é o que é privilegiado são as questões os impasses a minha intenção nesse curso nesse semestre é misturar as duas coisas tá ou seja ele vai ser um curso que vai ter uma inscrição histórica mas o objetivo do curso não vai ser não vai ser a a explicitação historográfica desses autores com os quais nós vamos lidar isso significa dizer que nós vamos ler autores não contemporâneos nós vamos ler autores da tradição do pensamento político mas nós vamos ler esses autores interessados em alguma coisa e em fazê-los nos ajudar a responder a responder um problema uma maneira de uma maneira de pensar como esse é um curso de 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 apresentação de problemas no que diz respeito ao pensamento político o nosso problema vai ser o conhecimento político né como que nós podemos chegar a atingir o conhecimento político e produzir conhecimento político né então vai ser um um curso sobre é a viabilidade de se conhecer a experiência política e os modos pelos quais isso pode ser feito é e para isso nós vamos é digamos assim convocar autores de momentos diferentes da história do pensamento político para saber enquanto que eles podem nos ajudar a estabelecer uma narrativa consistente sobre o modo pelo qual a política pode ser conhecida tá então o curso vai ter essa essa especificidade de misturar misturar estilos de fazer ciência política ou seja ela vai misturar um estilo historográfico com um estilo especulativo tá o estilo especulativo que concerne apresentar um problema e tentar resolvê-lo né e o estilo historográfico o fato de que nessa resolução nós vamos não só nos valer do contexto e das obras que esses autores diferentes escreveram mas nós vamos nos valer também do pensamento deles né do fato de que eles também enfrentaram problemas enquanto enquanto escreveram essas obras tá então o nosso curso vai ser sobre livros coisas que se encontram em livros conhecimento que se apreende a partir de livros e conhecimentos que ainda não estão nos livros né porque vão nascer da nossa especulação acerca desses livros e dos problemas que nós enfrentamos e dos problemas que esses livros acabam por abordar tá vocês fiquem à vontade para me interromper sempre que vocês quiserem tá inclusive fica mais fica menos monótono se vocês fizerem isso é então eu te apresento em geral qual o nosso problema o nosso problema é o que é o conhecimento político como que nós podemos chegar a ele é quais são os limites do conhecimento político uma vez que que nós é encontremos limites né é e e qual é o benefício do conhecimento político se há um benefício no conhecimento político e qual é o benefício percebe o nosso curso vai ser estruturado em torno de de questões natureza especulativa né essas são questões de natureza especulativa ou seja nós mais ou menos pensamos respostas para isso mas isso não quer dizer que nós saibamos a resposta né mas nós vamos tentar estruturar essa resposta a partir dessas perguntas imagino que vocês já devem ter se perguntado sobre isso muitas vezes e mesmo que vocês mesmo que vocês alguns de vocês já estejam no doutorado é acredito que algum que vocês não saibam responder essas perguntas né ou não tem uma resposta para essas perguntas ou no máximo tem uma resposta é uma resposta parcial para essas perguntas e é comum que cientistas políticos não saibam responder essas perguntas são perguntas de natureza geral e que no máximo o que acontece é de que nós convencionamos uma resposta que seja mais conveniente para a pesquisa que nós estamos realizando como a minha a minha área de pesquisa é de natureza especulativa eu trabalho com teoria política e com filosofia política não faço muito uma distinção entre uma coisa e outra eu trabalho com questões de natureza especulativa o meu trabalho um pouco é tentar encontrar respostas pelo menos no que diz respeito a essa disciplina tentar encontrar respostas para essas perguntas que possam servir de digamos assim liando em geral que não para uma pesquisa específica ou seja lidar com essas perguntas não de natureza instrumental de maneira que ela me facilite a realizar uma determinada pesquisa mas lidar com essas perguntas como se como se elas fossem um problema lidar com essas perguntas como se elas fossem o nosso objetivo tentar destrinchá-las tá é é é é é para isso é para esse primeiro encontro eu pedi que vocês lessem esse texto do Michael Michael Walkshot que é o Rationalism and Politics é eu não sei se esse texto tem em português tem ah que bom é e esse texto é interessante porque ele ele é um texto que parte um pouco desse estilo né eu eu não vou convocar tantos autores que trabalham com esse estilo mas o Walkshot é um desses autores que eu vou convocar que trabalham nesse estilo né ou seja ele tem questões de natureza geral e tenta responder essas questões de natureza geral a partir de autores clássicos mas o mais importante não são os autores clássicos mas são as questões de natureza geral tá é e esse texto do Walkshot ele é muito interessante porque ele é ele desenha digamos assim o estado geral do do da política do problema do conhecimento político né é a partir desse texto do Walkshot eu sugeri também que vocês lessem dois outros textos um outro texto do Walkshot e um texto de um autor chamado Nelson Goodman tá e esses três textos eles servem um pouco de preâmbulo para a nossa para a nossa para a nossa questão para a nossa discussão ou seja esses textos digamos assim eles servem como um uma caracterização é das nossas das nossas ferramentas investigativas né quais são digamos assim as as exposições de ânimo que vão nos orientar para sermos capazes de encontrar essas respostas que nós estamos procurando tá então são autores contemporâneos né não são autores clássicos o Walkshot morreu há pouco tempo o Nelson Goodman também morreu há pouco tempo são autores de inscrição anglo-americana o Nelson Goodman declaradamente um autor de filosofia analítica né o Walkshot não apesar da expressão anglo-americana do pensamento dele o Walkshot é em inglês o pensamento dele é um pensamento especulativo mas mais histórico que o do Nelson Goodman o Nelson Goodman trabalha quase que exclusivamente com problemas né e o Walkshot trabalha de uma maneira um pouco mais próxima é pela qual eu gosto de trabalhar é mas essas essas leituras iniciais elas servem para nós colocarmos o digamos assim o o forro da nossa da nossa disposição investigativa né os dois são autores céticos cada um a sua forma né e e o ceticismo o ceticismo filosófico ele vai nos ajudar na nossa na nossa disposição investigativa por que se nós não investigássemos ceticamente essas perguntas nós cairíamos na disposição que eu disse que nós queremos evitar que é nós assumimos uma resposta programática apenas para avançarmos né nas nossas pesquisas evidentemente que vocês podem fazer isso nas pesquisas de vocês né mas para a nossa para a nossa para a nossa vontade nós não queremos pura e simplesmente convencionar uma resposta para que nós possamos avançar né então o ceticismo serve um pouco para nós nos levar livrarmos das respostas antigas não queremos nenhuma resposta antiga né queremos lidar com esse problema sem que eu precise simplesmente me dar por convencido de que uma resposta específica útil já me é suficiente tá em outras palavras o ceticismo serve para que nós evitemos dogmatismo né então para que a nossa resposta ela possa ser uma resposta satisfatória digamos que essa resposta deve ser o menos dogmático possível né ou seja essa resposta deve ser o menos arbitrária possível ela deve ser menos digamos assim menos programática possível tá então esses esses três textos esses dois autores que eu recomendei que vocês lessem no nosso começo de questão eles servem um pouco para nos ambientar a ser e ao mesmo tempo como evitá-los e ao mesmo tempo estabelecer para nós uma disposição de investigação em que nós não cederemos impediatamente ao conforto de uma resposta programática tá então nesse sentido essas questões de natureza especulativa ainda que não possam ser completamente bem resolvidas elas vão ser resolvidas por nós no melhor que nós pudermos sem concessões propriamente ditas tá por isso então se disser é não é um curso não é um curso sobre ceticismo não vai ser não tem não tem interesse de dar um curso sobre ceticismo agora para vocês mas é um curso com ceticismo tá é é a partir das leituras do 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 das nossas primeiras aulas nós vamos começar então é a procurar em autores referentes é partes da nossa resposta né e aí nós vamos tentar olhar para autores que nós já lemos antes com olhos diferentes com olhos digamos assim mais maduros tá o primeiro autor inescapável né para quem trabalha com pensamento político é o o florentino né o maquiavel e como eu disse a vocês nós não vamos nós não vamos estar interessados em caracterizar o o o século 15 não vamos estar em é interessados em perceber as particularidades dos principados dos principados italianos é não vamos estar preocupados com a política circunstancial de Florença né nós vamos estar preocupados com é o que de natureza geral maquiavel viu e que serve para investigação do fenômeno político tá é de maquiavel nós vamos nós vamos fazer perguntas parecidas e vamos obter respostas é diferentes é do autor cético do século 17 é chamado Laboessi Etienne Laboessi escreveu um um livro que foi publicado dentro dos ensaios do Montaigne do Michel de Montaigne chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária vamos ler esse ensaio e vamos ler um segundo ensaio do Montaigne chamado sobre a crueldade tá é do Montaigne nós vamos fazer também questões perguntar coisas é para esse autor holandês do século 17 de origem ibérica né ou seja próximo a nós é que é o o Baruch Spinoza é num texto específico dele que talvez seja o menor texto dele não importância mas em dimensão que é o tratado político tá é e a partir daí nós vamos nós vamos é chegar ao século 18 e com o século 18 nós vamos é tentar perceber se já está desenhado a partir de elementos é fragmentados na história e a partir de partes de partes verdadeiras de respostas mais complexas uma alguma coisa que possa ser chamada de uma ciência da política uma ciência política né uma maneira de conhecer é sistemática a experiência política é e e para isso nós vamos é nós vamos é olhar um pouco pro 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 esclarecimento escocês é principalmente na obra de dois escoceses que são amigos que são o David Hume e o Adam Smith tá então no arco temporal muito embora a nossa a nossa a nossa a nossa disciplina comece com questões do século 20 né e que eu acredito que sejam também questões do século 21 que são disposições epistemológicas que nós encontramos tanto no Nelson Goodman quanto no Michael Workshop parece que nós vamos conseguir desenhar pelo menos a minha intenção desenhar uma resposta geral é a partir do 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 da nossa chegada pelo menos até o século 18 né a minha intuição é de que no século 18 é nós já podemos dizer que temos os elementos para compor alguma coisa como uma ciência da política né é ou seja alguma coisa que nos permita é olhar para uma experiência conhecê-la e descrevê-la e a partir dessa prática é obter uma vantagem uma utilidade com essa prática epistemológica tá é isso não quer dizer que os autores no século 19 no século 20 é é não percebam essa 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 resposta eles percebem é muitos incorporam e muitos dialogam com essa resposta né é ou dialogam no sentido de incrementá-la é ou dialogam no sentido de rejeitá-la né e e pensar que é o conhecimento político precisa ser outra coisa tá então evidentemente que parte dessa 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 resposta que eu estou buscando é não é a única maneira de responder essa pergunta tá mas é uma maneira que eu acho que é é bastante é consistente com é uma disposição investigativa cética né ou seja uma disposição investigativa que é não tem é vontade ou disposição de assumir uma determinada resposta como sendo é digamos assim estratégica para o objeto que se quer conhecer né ou seja é uma resposta que seja adequada é não em função dos nossos interesses enquanto pesquisadores mas uma resposta que seja adequada ao conhecimento da experiência política né ou seja seja adequada à experiência né adequada talvez a melhor palavra seja adequada a essa experiência que nós nos dispomos conhecer a única ausência que eu a única ausência nessa nessa nesse arco histórico até o século XVIII que nós é é vamos fazer é é é uma é uma ausência que que de alguma forma entra dentro dos nossos interesses é antes de nós começarmos a interrogar o 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 é e é ausente porque de certa maneira é uma é uma resposta que nós vamos avaliar é mas como eu eu não não entrei em contato com essa resposta ontem né nós vamos também nos desviar delas né o que significa que é uma resposta que eu compreendo como sendo dogmática é como nós vamos nos desviar de uma série de outras respostas que eu também compreendo como sendo respostas dogmáticas eu mesmo e e e a própria tradição do pensamento político concebem que são respostas dogmáticas em alguma em alguma acepção nós vamos nos desviar de muitas delas mas uma delas é pra que nós pra aquilo que nós vamos fazer é nós vamos digamos assim atentar pra ela especialmente ou seja é avaliá-la e ao mesmo tempo obter uma resposta diferente da dela né avaliá-la e ao mesmo tempo prová-la errada se ela estiver errada né e eu acredito que sim mas a gente pode chegar a conclusões diferentes é a resposta que o Carl Schmitt encontra no livro do século XX também chamado conceito de político tá então digamos que o nosso curso ele tem duas maiores disposições intelectuais essas disposições são encontradas no pensamento do workshop e no pensamento do Nelson Goodman o nosso curso tem digamos assim uma posição adversarial né ou seja ele vai ser ele vai ser provocado por uma resposta que tem sido considerada uma boa resposta que é a resposta do Carl Schmitt e nós vamos a partir da da nossa incursão histórica nós vamos avaliar o quanto que a resposta do Carl Schmitt pode ser considerada uma resposta também dogmática como outras tá e ao mesmo tempo também uma resposta que deve ser rejeitada tanto pelo seu pela sua falta de apuro epistemológico como também deve ser rejeitada no que diz respeito a utilidade que ela produz ou a falta de utilidade que ela produz os efeitos de natureza prática que ela produz então a nossa a nossa leitura do Laboissi a nossa leitura do Machiavel a nossa leitura do Spinoza a nossa leitura do Hume do Adam Smith são leituras que de certa maneira nos oferecem elementos para escapar digamos assim dos efeitos elucidativos que a resposta do Carl Schmitt oferece nesse texto chamado conceito político ainda que nós nós precisemos dar uma olhada também em alguns textos dele tá então as nossas primeiras leituras conforme o curso for passando nós vamos avançando nas leituras mas as primeiras leituras que são a leitura dessa nossa próxima aula são as leituras do Workshot e do Nelson Goodman então se ocupem desses livros nessa semana que vai passar né o nosso próximo encontro de quinta-feira eu não sei exatamente quanto tempo a gente vai ficar nesses textos eu acredito que uma aula ou duas e a partir dali nós vamos ler o Carl Schmitt e a partir do Carl Schmitt nós vamos ler nessa sequência Maquiavel Laboessi Montaigne Spinoza David Hume e Adam Smith tá para chegarmos no século XVIII com uma resposta alternativa à resposta que o Carl Schmitt encontrou no século XX né questões um pouco sobre esse desenho geral não podem fazer César até para te posicionar eu estava conversando antes aí com os colegas né eu sou do doutorado e eu não tenho a formação em ciência oi tá ouvindo eu não tenho a formação a graduação em ciência política nem o mestrado né o meu contato com a ciência política foi durante o mestrado durante a minha formação como gestor governamental né eu fui de uma carreira chamada especialista em política pública e aí eu evidente que eu fiz algumas leituras desses clássicos né mas eu tenho assim uma eu tenho uma necessidade um interesse pessoal em aprofundar essas leituras né e ao mesmo tempo também sistematizar né porque assim as fontes que eu acesso a gente tem uma definição para a ciência do estado na Alemanha né para uma escola mais americana também que tem uma outra perspectiva de ciência política então assim sistematizar isso para mim é sempre que for possível né seria interessante também né eu poder explorar e me aprofundar entendendo como é que eu posiciono a ciência política no tempo né como é que ela é pensada em determinadas regiões eu não sei se a gente chega a avançar o pensamento latino-americano né que também é um interesse meu pessoal pensamento político brasileiro pensamento político latino-americano então sempre que possível assim se puder trazer esses elementos de sistematização de posicionamento da ciência política no mundo né a escola americana a escola alemã porque que na Alemanha não se fala ciência política mas fala ciência do estado né quais são os pressupostos são aspectos assim essenciais importantes né é e aí só uma questão prática eu quando o convite quando eu recebi ele estava marcando 17 horas né aí eu não sei se houve se foi só pra mim ou se mais alguém constatou isso aí eu fiquei até na dúvida em relação ao endereço da sala se a hora era aquela mesma estava constando 17 às 21 horas né aí mas eu vou verificar aqui pra ver se não é configuração de data também tá aí qualquer problema eu retorno é isso eu posso ter me enganado mas o o começa às 18 eu pensei em ter mandado pra vocês um convite do encontro começando às 18 não eu mandei um convite começando às 17 eu me enganei não pra mim veio às 18 mesmo então tá bom pra mim também é é é um é um é um curso só né eu acho que o curso ele pode ser interessante pra você pelos interesses que você me disse é porque vai ser apresentada é uma maneira uma maneira pela qual se pode conhecer a experiência política né nós vamos é nós vamos é é é pensar sobre isso que é o campo no qual você tá se inserindo né então é pressupõe que você é esteja querendo é é produzir conhecimento político né se quer é produzir conhecimento sobre a experiência política quer conhecer é fenômenos políticos e e e o objetivo do curso é esse vai ser é montar é é mostrar pra vocês como que é um modelo de conhecimento político né um uma uma dinâmica conceitual de conhecimento político ela pode ser estabelecida né é isso não quer dizer que essa seja a única né é uma delas né é a característica principal dessa forma de conhecimento político que eu vou apresentar pra vocês é o isso tem dimensões de natureza de natureza é de utilidade social implicada nela é o ceticismo filosófico por quê porque boa parte das concepções de conhecimento político elas possuem um pressuposto declarado né elas não resistem ao pressuposto elas aceitam um pressuposto declarado né esse esse pressuposto declarado faz com que elas assumam de maneira mais branda ou menos branda uma dinâmica doutrinária explícita né ou seja produz conhecimento político para tal para tal objetivo né essas essas maneiras de certa maneira é aceitar um 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 pressuposto arbitrário para o conhecimento político vão ser formas das quais nós vamos nos desviar né então elas aparecem vão aparecer no nosso curso vão aparecer a partir das questões de vocês também em momentos diferentes e nós vamos é nós vamos é nos nos desviar delas é ou enfrentá-los né é isso é interessante que aconteça mas o que o que nós não vamos fazer e que não vai ser o caráter do curso vai ser é uma uma dinâmica sistemática de apresentação de escolas né isso nós não vamos fazer né nós vamos lidar com um problema nós vamos lidar abstratamente especulativamente com o problema é e esse problema escolas diferentes também enfrentaram essa essa questão encontraram respostas diferentes então então nesse sentido é é você pode é em pesquisas diferentes digamos assim encontrar é traços gerais é da concepção de conhecimento político que essas pesquisas trazem consigo né esse é um esforço que essa disciplina que eu não vou me dispor a esse esforço nessa disciplina tá então essa essa disciplina poderia por exemplo apresentar de maneira mais ou menos sequencial e sem uma relação sistemática entre uma coisa e outra por exemplo o pensamento do Habermas o pensamento do 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 Dworkin o pensamento do John Rawls o pensamento do Nozick o pensamento do do de uma de um outro pensador político geral é nós não vamos fazer isso muito embora em alguns momentos vai existir um diálogo com essas essas maneiras de pensar é o curso não é sobre apresentação de respostas mas o curso é sobre é investigar em autores da história do pensamento político a possibilidade de se dar uma resposta percebe então nesse sentido no que diz respeito a organização histórica da sua cabeça é você pode você pode se servir de de manuais de história do pensamento político né existem alguns manuais bons de história do pensamento político que fazem essa 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 digamos assim organização mental das dos contextos históricos e que pensador pensou o que naquele contexto né eu poderia sugerir duas obras muito boas é a primeira de um autor chamado tem um nome meio impronunciável eu vou escrever aqui pra vocês eu não sei muito como pronuncio o nome dele eu vou mostrar o livro pra vocês são só sugestões a partir da sua pergunta tá Juliano não são as únicas as únicas são só indicações assim rápidas esse livro do a invenção da autonomia é um é um manualzão do pensamento político claro que tem uma tese né não é só um manual mas ele oferece essa organização de cabeça sobre sobre a história do pensamento político ele dá digamos assim uma formação na história do pensamento político o outro livro que eu posso sugerir também é as fundações do pensamento político do que se do esquina escrevi o nome dele então esses dois autores são autores contemporâneos e que podem servir nesse sentido que você daquilo que você procura como uma aproximação no campo profissional novo tá ele vai falar pra você de autores diferentes vai falar do contexto desses autores e vai dizer o que esses autores pensaram nesses contextos evidentemente que são autores geniais eles tem uma série de pressupostos que eles trabalham e possuem uma linha argumentativa que vincula esses autores diferentes e se me ocorrer quando for me ocorrendo outras obras de referência eu vou sugerindo a você são obras de organização um pouco mais historográfica do pensamento político professor tem um livro do chevalier que é bem legal também né já que chevalier eu não sei não conheço qual é o livro de maquiavel até os nossos dias e tem um do chatelet também eu acho que os manuais que eu li são os melhores esse livro esse livro do chatelet eu conheço história das ideias políticas isso esse é um livro muito bom é um livro que se recomenda na graduação por exemplo e ajuda a arrumar a cabeça historicamente qual é o problema desses livros é que esses livros eles são escritos já com seus pressupostos funcionando né ou seja eles 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 não possuem uma dimensão investigativa aberta né então você precisa ler esse livro para organizar sua cabeça e a partir daquele momento saber que você precisa realizar aquele percurso por conta própria tá o que é o que significa realizar esse percurso por conta própria é você a partir das suas das suas próprias referências tentar perceber o que faz sentido o que não faz sentido na produção do conhecimento político tá é e esses são livros é digamos esses livros que eu disse a você são livros que aceitam uma história do pensamento político mais liberal tá você também pode fazer esse percurso por outras vias né como por exemplo pela via marxista né é que também é é muito interessante e muito rico tá dentro da história do pensamento marxista eu conheço menos manuais mas eu conheço mais obras investigativas específicas né mas por exemplo as próprias teorias da mais-valia no capital do marx vai dizer assim ah ele é maluco está me mandando ler o capital não é isso é um é um é um trecho do capital muito amigável tá em que o marx ele é historiográfico e ele vai percorrer autores da economia política diferentes mostrando e do pensamento político diferentes mostrando como esses autores estão condicionados pela pela exploração de uma classe pela outra né e pelos efeitos de reificação da mercadoria então é uma perspectiva diferente que também é muito interessante é dentro de uma perspectiva católica por exemplo é eu sugeri a você uma autora que é discípula desse sujeito aqui chamado Michel Villet é que é uma ela se chama Simone Goiá não sei se eu estou escrevendo certo tá ela também apresenta o pensamento político mas agora é mais preocupada com relação a preservação dos valores cristãos por exemplo tá então são obras diferentes a vantagem da minha perspectiva muito embora ela tenha as desvantagens sejam sejam desvantagens de que ela demanda uma disponibilidade investigativa alta mas as vantagens da minha maneira de proceder é que eu não vou aceitar um pressuposto explícito dessa forma um pressuposto arbitrário dessa forma na verdade a grande questão é saber se nós não aceitarmos pressupostos é possível estabelecer conhecimento político ou e seria uma outra maneira de colocar o nosso curso em outras em outras bases por exemplo eu poderia dizer o seguinte será que o conhecimento político está condicionado por um pressuposto arbitrário e só é possível produzir conhecimento político a partir de arbitrariedade a partir de um pressuposto arbitrário ou de um ou de uma sentença tomada como verdadeira ou será que é possível estabelecer conhecimento político de outra forma a minha talvez essa seja uma outra maneira de introduzir a minha a minha investigação e a investigação que nós vamos fazer nos próximos nos próximos meses eu poderia dizer que parte da pretensão do curso que nós vamos enfrentar juntos é é sopesarmos a viabilidade de se estabelecer conhecimento político sem que haja um pressuposto um pressuposto tornado arbitrário será que é viável talvez eu acredito que sim mas talvez a conclusão de vocês é que não né acho que é preciso ter um pressuposto muito bem estabelecido que os seus fundamentos sejam muito bem dados que as suas intenções históricas sejam muito bem determinadas para que daí conhecimento político seja feito tá mas a minha a minha maneira de proceder e o e o e o e o mesmo tempo o tipo de pesquisa que eu me me destino a fazer é vai na uma direção uma direção alternativa ou seja eu acho que o conhecimento político ele é aberto essa é a minha suspeita ele é aberto a história do pensamento político ofereceu modelos isso nós vamos procurar e a parte do objetivo do nosso curso a história do pensamento político ela buscou modelos abertos de conhecimento político né que não tivessem ligados a uma crença específica né ou seja um modo de conhecer político que seja aberto a uma polivalência de crenças a uma polivalência de verdades e e e tentar responder essas perguntas nessa direção possui uma vantagem uma utilidade que nós vamos tentar é encontrá-la aqui conforme o curso for avançando tá mais uma questão podem fazer a questão do Juliano foi muito boa e serve para para a gente inclusive para eu recolocar os termos da minha apresentação em outras palavras em outras bases ou enfrentar outros problemas então se vocês tiverem questões acerca de como um curso de de como esse curso poderia ser é e eu eu puder é apresentar justificativas de por que ele não é dessa maneira e é de outra isso seria super interessante bom nesse caso eu queria perguntar eu sei que já entendi que você não quis apresentar um curso né com uma baseado na historiografia e tentando fazer esse caminho linear do conhecimento político mas uma coisa que fica quando eu fui ler o texto eu fiquei surpreso por já começar com uma crítica ao racionalismo e aí na medida que eu fui lendo e agora vendo a relação dos autores eu fico aqui me perguntando é por que que os problemas por exemplo apresentados pelos gregos é por que que você não quis tocar neles né por que que você que já contornou logo de início assim por mais atitude de curiosidade assim é achei que o caminho parece interessante bem instigante mas fiquei com isso na cabeça né por que que não começar por ali mesmo que não vá percorrer todo o caminho né é essa é uma questão muito boa João é obrigado por tê-lo efeito é por que não os gregos tem duas respostas para te dar uma mais engraçadinha a segunda mais mais séria a primeira mais engraçadinha é que os gregos são muito complicados é eu tenho uma formação filosófica é é é usa essa formação filosófica para fazer pesquisa em pensamento político é e lido em parte das minhas pesquisas com fontes gregas né e eles são muito complicados é então saído não trabalhar com os gregos acho que nós tivéssemos que trabalhar com os gregos nós teríamos que trabalhar com os gregos tá com o grego né e e aí investigá-lo na sua especificidade isso por duas razões né o estudo são razões metodológicas né o estudo dos gregos sem sem especificidade da circunstância historiográfica grega ele é mais danoso tá mais danoso é do que vantajoso e mais danoso do que o estudo é digamos assim descircunstancializado de 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 autores que é é é a partir do século XV tá e por que isso porque é do século XV até nós e pode parecer estranho porque é um arco temporal muito muito longo desse arco temporal do século XV até nós é existe o compartilhamento de uma de uma de uma temporalidade comum tá digamos que a concepção a concepção de mundo e a concepção do modo pelo qual os mundos interagem ela é relativamente comum ainda que possa sofrer divergências né então digamos que o século XV e isso é especialmente relevante para o pensamento político do século XV até nós é digamos que é nós podemos é generalizar as questões né generalizar as questões ou seja as questões são válidas para nós é independentemente do seu contexto no que diz respeito ao pensamento político então evidentemente que as respostas a resposta que Hobbes ou que Locke encontrou são respostas que concernem ao mundo de Hobbes ao mundo de Locke mas os problemas que Hobbes se coloca e os problemas que Locke se coloca são problemas que estão vivos para nós percebe? é o mesmo mundo é então o lugar da propriedade é uma questão para o Locke é uma questão para nós se alguém resolver o problema da propriedade é manda a pessoa porque é um problema aberto né a questão da convivência entre religiões né você ligar a televisão você vai ver que é um problema aberto né é possível lidar com o pensamento político a partir do século XV até o século XXI é generalizando as questões ou seja é de certa maneira estabelecendo uma certa comunalidade entre os problemas que muito embora o contexto seja diferente as respostas sejam diferentes os problemas são comuns né a minha hipótese que é um que não é não é o objeto desse curso mas serve como uma espécie de de resposta parcial ao problema é de que a partir do século XV é a metafísica tá e o pensamento político por causa da metafísica começa a aceitar o pressuposto da pluralidade dos mundos tá ou seja de que crenças diferentes possuem mundos diferentes e é preciso fazer com que os problemas de natureza político possam habitar diferentes mundos tá isso não acontece por mais que o nosso mundo tenha uma influência grega e romana intensa é isso não acontece no que diz respeito ao pensamento clássico tá então o pensamento clássico lido de maneira anacrônica o lido de maneira descircunstancializada é lido sem a tentativa de reconstrução da metafísica clássica da cosmologia grega é gera arbitrariedades de natureza interpretativa que são profundamente danosas e ao mesmo tempo perigosas nas suas consequências né porque os gregos dizem coisas para contextos que nós não conhecemos e a aplicação desses desses enunciados possuem um impacto um impacto a assunção literal desses enunciados gera um impacto no mundo contemporâneo que é danosa a meu ver e ao mesmo tempo toma os gregos pelo que eles não podem ser tomados me parece tá então por exemplo você diz assim ah para eu entender o pensamento do do vamos ver para eu entender o pensamento do do século XVIII eu tenho que entender que eles admitiam a escravidão de que a superioridade da raça branca dos homens brancos com relação aos homens negros seria mais ou menos um pressuposto um pressuposto disseminado na sociedade então se um autor faz um comentário de natureza racial eu preciso entender no seu contexto a partir do século XV isso é mais ou menos verdadeiro percebe? porque ao mesmo tempo em que ele comete anunciado de natureza que são incorretas para o tempo dele que são são tidas como corretas para o tempo dele incorretas para o nosso tempo contemporaneamente a eles há outros autores que estabelecem respostas que são corretas incorretas para o tempo dele e correta para o nosso ou seja existe um compartilhamento temporal que faz com que nós possamos julgar esses autores a partir das suas respostas ainda que esse julgamento tenha que ser relativamente abrandado pelos seus contextos o contexto abranda mas o contexto não o absolve esse é o ponto o que faz por exemplo com que faça sentido derrubar uma estátua de um pensador racista do século XVIII mas não faça sentido derrubar a estátua de um grego do século V percebe? porque realmente existe uma separação entre mundos então digamos que o cuidado que se deve ter no estudo do pensamento clássico ao meu juízo é um cuidado semelhante ao cuidado de um antropólogo que estuda uma comunidade ameríndia por exemplo percebe? porque eles são distantes de nós e ainda que o nosso vocabulário tenha que ver com eles ainda que as nossas palavras tenham que ver com as deles os sentidos são diferentes tá? então os gregos os romanos eles passam uma 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 equívoca sensação de proximidade e essa equívoca sensação de proximidade faz com que nós nos convençamos da verdade enunciados que são completamente inadmissíveis tá? esse é o esse é o já te dou a palavra Bruno só um instantinho essa é a razão pela qual eu hesito em dar curso sobre sobre Grécia no âmbito político porque eu sei que no âmbito político as pessoas que estão fazendo conhecimento político eles não têm muito tempo para se para se prender com os problemas da sociedade grega e do mundo grego e ao mesmo tempo talvez eles nem precisem porque o que eles se interessa não está lá tá? então não é não é um problema não é um problema com os gregos propriamente ditos é um problema um pouco como metodológico tá? ao mesmo tempo também por isso que eu acabei de dizer é eu não acredito que os gregos possam nos orientar na resposta à pergunta que orienta o nosso curso percebe? porque quando eu pergunto como se conhece a experiência política a partir do século XV essa é uma pergunta que não faz sentido para um grego do século V percebe? essa pergunta de natureza epistemológica não faz sentido para um grego do século V e aí eu teria que dedicar o curso justamente sobre esse abismo de sentido por que faz sentido falar em experiência política por que faz sentido falar em conhecimento político a partir do século XV e não faz sentido em falar nisso no século V no século V antes de Cristo por que não faz sentido falar nisso no pensamento de Aristóteles? por que não faz sentido procurar na política de Aristóteles orientação para o conhecimento político moderno e contemporâneo? percebe? seria um curso um pouco sobre a má versação da leitura literal de textos clássicos e a aplicação literal desses textos em âmbito contemporâneo então é por isso por isso que não e ao mesmo tempo porque eu tenho uma pergunta eu tenho uma preocupação e eu acho que o conhecimento político precisa ser justificado e acho que a justificativa do conhecimento político ela deve ser bem feita e parte do que eu acho que permite que ela seja bem feita é a nossa resistência a assumirmos pressupostos dogmáticos muito rapidamente então resistirmos a isso parece estar diretamente ligado a qualidade da nossa resposta tá então nesse sentido me parece que se nós tivéssemos que resistir a resposta dos gregos não faria sentido mas faz sentido nós resistimos as respostas a partir do século XV porque o contexto tem elementos compartilhando não faz sentido eu lidar com Maquiavel de igual para igual e não faz sentido eu lidar com Platão de igual para igual muito embora para lidar com Maquiavel de igual para igual eu também precise fazer uma série de circunstancializações historiográficas tá então por isso a minha escolha como eu não vou fazer um curso de apresentação eu acho que esses cursos acabam pecando muito em 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 utilidade e ao mesmo tempo acaba sendo do ponto de vista investigativo inócuo né porque quem faz investigação em em política acaba no máximo tendo uma relação de erudição com esse tipo de curso porque raramente utiliza o conhecimento historiográfico que recebeu da leitura da obra de Weber da obra de Hobbes da obra de Locke né e se você conseguir aplicar o seu conhecimento historiográfico sobre a obra de Locke na sua pesquisa é provável que a sua pesquisa esteja muito ruim porque é provável que ela tenha pouco a ver com o pensamento de Locke no sentido historiográfico né então eu acho que que até mesmo para utilidade para nós que estamos fazendo pesquisas sobre coisas que nós não conhecemos e queremos conhecer é mais vantajoso nós irmos na direção do pensamento político com uma pergunta dessa natureza ou seja é o que é experiência política como eu posso conhecê-la é e para que conhecê-la me parece que essas são perguntas que estão vivas para qualquer pesquisador ainda que ele já tenha suas respostas elas estão vivas porque mesmo que ele já tenha essas respostas ele sabe que ele tem essas respostas porque convencionou aceitar determinadas respostas mas o que faz um bom pesquisador não é o fato de que ele aceita pressupostos muito rapidamente é justamente o fato de que ele resiste a aceitação do pressuposto né gente vocês estão me ouvindo ou travou? estão vendo? então tá Bruno você pode pode perguntar é só pegando um pouco do gancho no que você estava falando é sempre eu sempre ouvia né é aquela frase dizendo dos gregos tudo que se produz hoje em dia é nota de rodapé dos gregos eu até estava vendo um vídeo sobre Platão esses dias e o autor falou isso mas eu tenho esse pensamento parecido porque tem essa a política na minha visão ela é feita de contextos e quando e essa distância é muito longa é muito é gigantesca e apesar de de autores como Platão e Aristóteles os caras faziam tratados gigantescos escreviam sobre até se eu não me engano até sobre botânica é falo acho que Aristóteles já escreveu mas realmente há essa distância há essa mudança há essa nova interpretação de 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 contextos fala-se que Maquiavel que iniciou o realismo político mas no no livro quinto de de a política de Aristóteles já tem um resquício assim de de uma interpretação realista da política mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma tem uma diferença muito grande de 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 como aqui a velha política para Aristóteles mesmo tendo essa base aí outro ponto é como retorno eu tive aula de retórica no mestrado eu fiz mestrado em filosofia como retorno da da sofística tem sido dado na política a questão de um ponto que eu acho interessante das várias verdades e não aquelas verdades categóricas que eram encontradas nesses autores e eu queria saber se no curso a gente vai vai ter uma abordagem nesse sentido ou algo parecido obrigado também Bruno pela sua pergunta eu acho que eu acho que essa frase é uma frase mais retórica do que propriamente esclarecedora a ideia de que tudo que se produz a partir de determinado momento é nota de rodapé para os gregos talvez seja uma frase um pouco mais retórica para incentivar as pessoas a se interessarem pela cultura clássica e realmente é muito interessante é muito importante o interesse pela cultura clássica eu diria que 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 os autores a partir do século XV eles dialogam com os gregos mas até mesmo até mesmo para entender o uso que eles fazem dos gregos é preciso ter sensibilidade ao uso do anacronismo porque mesmo eles são autores por exemplo o Robbins que é um autor que conhece muito bem a cultura clássica e que traduz grego mesmo o Robbins que é um autor erudito no que diz respeito à cultura clássica mesmo ele comete algumas injustiças anacrônicas com relação aos gregos e faz utilizações anacrônicas de conceitos gregos então diria que 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 a história do pensamento político pode ser tida como uma como nota de rodapé ao pensamento grego sendo que o pensamento grego é um livro que se leu sem sem saber propriamente o sentido então são notas de rodapé meio cegas né com isso eu não quero desestimular vocês a se interessarem pelos gregos mas só para que o interesse de vocês seja um interesse responsável né com o pensamento clássico é isso não quer dizer que vocês não possam de outra forma se apropriar dos gregos né independentemente do contexto em que eles escreveram e das diferenças historográficas que 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 nos distanciam deles né se podem se apropriar dos gregos não há mal nenhum de se apropriar dos gregos só tem mal no que diz respeito a compreensão dos gregos mas nem tudo que se deve nem tudo que se precisa fazer com o pensamento grego é compreendê-los você pode você pode utilizá-los percebe pegar parte do sentido anacrônico que você leu neles e aplicar num contexto diferente o que não pode ser feito que tem um grau de responsabilidade é nessa aplicação você trazer a autoridade grega junto né porque dia de regra o que esses empréstimos fazem são empréstimos interessados né é utilizar a autoridade que os gregos tem sobre a nossa civilização como uma força retórica específica para o convencimento que esse uso esse uso realiza isso é irresponsável do ponto de vista intelectual é uma aquisição de poder injustificável concordo com você e conheço parte dessa literatura que que revê o o o pensamento contemporâneo a partir de algumas ideias e percepções que os sofistas já tinham com relação a sua realidade tá mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa né é um é um empréstimo né e nós temos como vivificar a nossa a nossa maneira de compreender a realidade nos utilizando e aplicando aquilo que nós compreendemos do pensamento sofístico sobre a nossa realidade mas com isso não quer dizer que nós estamos compreendendo os sofistas percebe compreender os sofistas é outra coisa tá então eu não estou com isso querendo querendo fazer uma na minha resposta ao João eu não estou querendo fazer uma uma profissão de fé ortodoxa né de que vocês não possam se inspirar na literatura grega para para pensar o mundo moderno contemporâneo longe de mim o que eu estou dizendo com isso é que é essa aplicação não pode ser feita como se fosse a mesma coisa né há diferença é e é preciso é preciso entender a cosmologia grega para entender o que Aristóteles está dizendo para não fazer Aristóteles parecer é um um insano um maluco é com maus valores e ao mesmo tempo é o tipo de empréstimo de autoridade que essa leitura traz não é possível não é possível é é não é possível aceitar essa força de autoridade naturalmente é ou seja eu preciso resistir ao uso da autoridade grega no uso moderno contemporâneo tá esse uso esse uso de autoridade é como qualquer uso de autoridade ele tem efeitos negativos efeitos dogmáticos efeitos não investigativos tá eu posso só fazer um adendo para terminar também talvez encerrar essa questão que na verdade é uma sugestão que eu acho que combinou com o que você disse eu assisti recentemente uma série de documentários que passa no canal curta que é dos anos 80 e chama se eu não me engano a herança ou o legado da coruja algo assim que é justamente sobre a herança grega na nossa sociedade e ela entrevista diversos especialistas no mundo clássico inclusive gregos e os episódios são divididos em temáticas com palavras gregas democracia e por aí e um episódio é justamente o Nostalgia onde você tem vários gregos hoje em dia especialistas em Grécia falando dessa herança que não é uma herança da Grécia e é muito interessante eu acho que combinou na verdade eu não tinha compreendido profundamente o argumento no documentário fiquei um pouco perdido mas eu acho que agora com o que você falou faz mais sentido acho que fechou bem amarrou bem e fica a recomendação para quem se interessar porque é um documentário muito bacana eu vou até fechar aqui obrigado João pela recomendação vou procurar também e é verdade o nosso mundo é cheio de artefatos arqueológicos gregos e parte desses artefatos são a nossa linguagem política a nossa linguagem política é uma linguagem política grega mas isso não quer dizer que nós empreguemos essas palavras com os mesmos sentidos nós utilizamos essas palavras com sentidos novos todas elas todas elas democracia oligarquia aristocracia plutocracia não há uma palavra grega que nós utilizamos num contexto sequer parecido com aquilo que os gregos utilizavam então nós olhamos para todos os lados e nós estamos cheios de artefatos um pouco como os europeus que vão tropeçando em resquícios da cultura clássica mas isso não quer dizer que seja o mesmo sentido é importante ser feito esse tipo de de cuidado e ao mesmo tempo uma vez que nós estamos investigando a experiência política e não propriamente investigando a origem do nosso vocabulário ou a diferença entre a nossa política e a política deles é mais interessante no que diz respeito a uma atitude investigativa nós compartilharmos respostas com aqueles que compartilham o mundo conosco e salvo o melhor juízo eles tem elementos que o século XV ainda compartilha conosco o século XV século XV século XV século XV século XVIII mais alguma mais alguma questão que vocês queiram fazer não o João tem mais um desculpa eu sinalizei aqui que não mas eu acho que apareceu o que eu estava querendo fazer então tá professor só para enfatizar um pouco essa coisa dos gregos parece meio que um ferro sobre a pele para colocar mas para eu também faço doutorado em filosofia e eu sigo um pouco tenho muito contato com pessoas de filosofia e tem aquela coisa sempre enfática não mas os gregos falaram isso de se eles falaram tá falado e parece que isso torna uma verdade absoluta é é é uma premissa apodítica coisa assim eu acho que tanto na filosofia né porque na filosofia principalmente tem mais essa coisa de eu defendo meu autor contra diferentes autores é tudo tudo deveria ser questionado tudo deveria ter uma coisa de sim mas mas por que e tentar é talvez o resgate dos problemas antigos possível de não sei talvez de uma espécie de metodologia para a interpretação mas realmente quando a gente tem esse resgate tão longínquo tão tão distante a aplicação parece que não é tão tão não sei tem essa distância realmente eu consigo eu pesquiso maquiavel eu consigo e justamente tem essa janela que é muito mais próxima e você fazer uma é o meu cachorro aqui atrás e você fazer uma uma aplicabilidade dele maior mas em relação aos gregos realmente essa distância é muito grande apesar de no mínimo em questão de erudição para alguém que é de teoria política se faz necessário isso é óbvio mas é sempre importante rever esses contextos é realmente aplicável é realmente tem realmente essa força durante esse tempo acho que é isso só para comentar mesmo assim não não quero limitar quero que vocês entendam que eu não quero limitar a vontade de erudição de vocês nem a investigação de vocês eu só quero justificar por que que na minha a partir da pergunta do João é por que na minha investigação é eu não compartilho é perguntas com os gregos é porque as perguntas dos gregos são perguntas diferentes porque a experiência dos gregos é uma experiência diferente ou seja existe uma uma um abismo é de vocabulário e de sentido é entre mim os gregos entre vocês os gregos que fazem com que os gregos não possam nos ajudar na pergunta sobre o que é experiência política como conhecê-la e por que conhecê-la essa pergunta não faz sentido para eles faz sentido para nós gente eu vou eu vou fiquem na sala eu vou sair entrar porque está começando a ficar lento aqui para mim e se eu saio volto melhor um pouco tá tá e aí e aí e aí e aí Completando a resposta, é claro que o uso da autoridade é deletério na disposição investigativa. A disposição investigativa não usa a autoridade, não precisa da autoridade. A autoridade da disposição investigativa é a consistência da investigação. Se eu preciso da autoridade dos meus autores, ou do tempo que eu estudo, para comprovar meus argumentos, é porque os meus argumentos são horríveis. Então, nesse sentido, digamos que o nosso curso tem uma erudição filosófica, mas não é um curso filosófico no sentido convencional de um estudo de autores. No fim das contas, é um curso investigativo, especulativo, sobre perguntas que são importantes para aqueles que... Eu julgo importantes para aqueles que investigam o fenômeno político. E o curso é sobre isso. Sobre oferecer uma resposta para essas perguntas. E sobre pesar a consistência dessas respostas. Para isso, então, mais alguma questão? Não? Não? Para isso, então, eu quero começar, então, a dar uma olhada nesse texto do workshop, junto com vocês. E começar, então, o nosso curso propriamente dito, com o que poderia ser tomado como, digamos assim, orientação epistemológica, o ceticismo da nossa investigação. De uma certa maneira, falar ceticismo, falar investigação, é um pouco ser redundante. Toda investigação, ela só é investigação porque ela é cética. A diferença entre uma investigação que se assume explicitamente cética ou uma investigação que não se assume explicitamente cética é simplesmente o... digamos assim, a disposição de enfrentar pressupostos. Mas, num certo sentido, a ciência e o ceticismo estão dizendo a mesma coisa. A ciência tem um pressuposto cético. Vocês podem discordar de mim, claro, mas não faz sentido fazer ciência sem ceticismo. Não faz sentido investigar alguma coisa sem ceticismo. Mesmo que vocês trabalhem com textos, não trabalhem com fenômenos no sentido primário da palavra, sem ceticismo, não faz sentido investigar. Digamos que vocês podem até não ter um ceticismo radical, um ceticismo intenso, mas algum ceticismo vocês precisam ter. Então, o começo desse curso, que concerne a leitura do texto do Walkshank, o livro do Walkshank que eu passei para vocês, são políticas da fé e políticas do ceticismo. E o texto do Nelson Goodman servem para caracterizar o ceticismo com relação ao qual a nossa investigação vai se dar. O texto do Walkshank, de maneira, digamos assim, um pouco geral demais, ele estabelece como uma fonte negativa o que ele chama de racionalismo. Digamos que racionalismo, no texto dele, funciona como um nome geral no qual cabe muita coisa. Cabe coisa até demais. Talvez uma das falhas desse texto, se nós pudéssemos começar a nossa leitura com o apontamento de uma falha, é a extensão dessa palavra. O Walkshank poderia trocar racionalismo por um conjunto um pouco mais depurado de palavras. Se há uma utilidade no fato de que o Walkshank utiliza racionalismo com essa extensão semântica tão larga, é caracterizar um problema. Ou seja, estabelecer uma dualidade entre alguma coisa que nós somos, alguma coisa que nós somos muito, ou alguma coisa que nós somos pouco. Uma das grandes vantagens desse texto, e é uma vantagem que eu acho que tem que estar presente em qualquer investigação, em qualquer epistemologia, é que ele não está fora do fenômeno negativo que ele identifica. Então, uma investigação sobre ceticismo tem que assumir que a principal falha que se comete, e que se comete o tempo inteiro, é o dogmatismo. Então, se tem alguma coisa que vai aparecer e que nós cometemos, e nós somos, em última instância, somos dogmáticos em expressões diferentes. Se nós não nos assumirmos dogmáticos na nossa investigação, o ceticismo não serve de correção ao nosso juízo, à nossa capacidade investigativa. o ceticismo funciona como um novo dogmatismo. E aí não tem serventia nenhuma. Quando se pensa de uma forma, digamos assim, mais pragmática. O ceticismo para fazer alguma coisa. o racionalismo não é um problema dos outros. O racionalismo é o nosso problema e é o problema da política contemporânea para ele como um todo. O problema e também a virtude. Também é interessante ser falado. O racionalismo é uma força na política contemporânea de tal maneira espraiada de que até mesmo as virtudes da política contemporânea acabam sendo encontradas dentro do racionalismo. Formas mais abrandadas de racionalismo, mas também de racionalismo. De tal forma que aquilo que ele entende como virtuoso na lida com a política e com a possibilidade do conhecimento político é residual. Qual é a polaridade que ele faz? Que é a polaridade interessante. Que é a polaridade em termos de tipos de conhecimento. E que serve de orientação para o nosso curso desde já. É a polaridade entre... técnico e o tradicional? Diga aí. Exatamente. É a polaridade entre o conhecimento técnico e o conhecimento tradicional. Perfeito. E ele faz uma diferença simples entre uma coisa e outra. Ele diz que o conhecimento técnico é o conhecimento que pode ser... está em livros e o conhecimento tradicional é o conhecimento que não está em livros. e de que parte da viabilidade da atividade da política ou do político está em alguma coisa que ele não é capaz de ensinar. Não é capaz de colocar num livro. De certa maneira vocês já podem perceber um tom um tom maquiaveliano dessa exposição. Porque tal como Maquiavel o workshop pensa que se o político pudesse ensinar aquilo que faz com que ele se torne um político que produz estabilidade essa estabilidade estaria corrompida. Porque alguém passaria na frente dele e utilizaria esse princípio esse ensinamento para a vantagem própria. Então isso já tem um tom maquiaveliano muito forte. E de que quando se fala quando se produz conhecimento político o conhecimento político ele tem muito pouco serventia o conhecimento político no sentido daquilo que se pode falar sobre a política que se não é propriamente técnico serve de alguma coisa do ponto de vista geral ele tem pouca serventia para políticos. Ele tem pouca serventia para 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 aqueles que em última instância são os produtores de estabilidade num tipo de luta pelo poder. Um tipo de competição pelos lugares de poder. Nesse sentido é um tom maquiaveliano muito forte que é o tom digamos assim da inutilidade parcial do príncipe enquanto livro. É um livro que se eu posso simplesmente ler o príncipe e aprender a ser político então esse livro não tem serventia. Porque em última instância alguém leria esse livro e se anteciparia as minhas ações. uma vez que a política tem uma natureza competitiva e que mais de uma pessoa quer o mesmo lugar. Se fosse possível antecipar as ações do outro pelo conhecimento de um livro as pessoas leriam esse livro e se antecipariam a ação dos outros. O que faz com que um político seja capaz de produzir estabilidade na esfera comum é justamente o fato de que aquilo que ele faz para produzir estabilidade não pode ser ensinado ou pelo menos não pode ser ensinado por um livro. É alguma coisa concernente à experiência. É uma coisa concernente a um vínculo como ele diz aqui um vínculo fino entre o passado e o futuro que é o digamos assim um tom workiano desse tipo de investigação. Então a polaridade inicial do livro é justamente essa entre o técnico e o tradicional. O técnico pode ser lido como aquilo que pode ser aprendido num livro e o tradicional como aquilo que não pode ser aprendido num livro. Ou seja, para você aprender você precisa conviver. Não pode ser ensinado do ponto de vista instrumental mas só há uma maneira de aprender essas dinâmicas e a maneira de aprender essas dinâmicas é convivendo. É estando naquele lugar é estando com aquelas pessoas e participar digamos assim do patrimônio prático que aquelas pessoas foram desenvolvendo durante os anos para serem capazes de produzir determinados tipos de efeito. é a conclusão dele no final do texto de que uma das pode ser interpretada de muitas formas uma das maneiras de interpretar é de que um dos efeitos deletérios do processo de dominação que também é um juízo tanto quanto burquiano um dos efeitos deletérios do processo de dominação é de que o processo de dominação ele se dá em termos tradicionais ele se dá em termos relacionais ele se dá em termos partilhados num vínculo entre o passado e o futuro mas os termos que as capacidades de resistência tem para resistir são ensinados num livro em última instância os modos de resistir jogam fora aquilo que aprenderam no processo prático de resistir pelo implemento de medidas originais que foram aprendidas num livro o que faz com que a relação entre as posições de dominação e as relações de resistência à dominação sejam muito desiguais ou seja o ensinamento técnico ele ele tem uma finalidade ele tem uma utilidade ele tem uma serventia mas o ensinamento técnico sendo tornado alguma coisa que substitui o conhecimento da política que substitui a experiência da política que substitui as relações tradicionais na política vão além da utilidade e de certa maneira destroem os mecanismos pelos quais as comunidades diferentes são capazes de resistir às formas de dominação inclusive as formas de dominação exercidas pela técnica ou seja a persuasão pela técnica tem além das suas vantagens claras desvantagens quais desvantagens desaprender a resistir por exemplo é é é seguindo isso o o o o o o o voyдcker vai caracterizar o que é o técnico o que é o o que é o o que é o racionalista né ele vai vai dar as chaves gerais do que é racionalista eu vou tentar trocar um pouco o que é o racionalismo por outros outros nomes que seja um pouco mais específicos, tá? Logo no começo do texto, ele diz que o racionalismo tem uma espécie de capacidade negativa, que é a capacidade, a necessidade de subjugar a experiência. Seria uma característica geral do racionalismo. O racionalismo precisa subjugar a experiência. Isso estaria em posição contrária ao que poderia ser chamado de uma aceitação dos mistérios e da incerteza da experiência. São, digamos, os dois lugares. O lugar do tradicional é o lugar onde as certezas são aceitas, onde os mistérios são aceitos e o lugar da técnica, onde o mistério e a incerteza não são aceitos e a atitude principal é a subjulgação da experiência. Subjulgação da experiência pelo quê? Por alguma coisa que possa ser ensinada num livro, né? Possa ser diretamente ensinada num livro. Como nós lemos, lendo assim rapidamente, nós já temos um assombro, né? Porque nós estamos em dois lugares. Ao mesmo tempo em que, enquanto cientistas, enquanto investigadores, e interessantemente, isso ele fala mais para o final do texto, a posição do racionalista não é propriamente a posição do cientista. Os cientistas até são racionalistas em alguns momentos, mas a ciência, ela não é em si racionalista. Racionalismo é uma atitude com relação à razão e é um certo uso da ciência, mas a racionalidade, o racionalismo, não é a ciência toda, né? Então, nessa separação entre certeza, entre necessidade de subjulgar a experiência e aceitação da experiência, nós já vemos que nós estamos nas duas posições, né? Por quê? E por que nós devemos estar numa posição só, talvez? Ainda que não seja quase impossível sair dela, por que que, da outra, por que que nós deveríamos buscar estar numa posição só? A posição de incerteza e de mistério é atitude científica por definição, né? Porque quem é o cientista? O cientista é o cético, é aquele que investiga. E investigando, o que que nós percebemos com qualquer investigação, é, para vocês que gostam de Grécia, é, é, nós percebemos alguma coisa que, é, Sócrates percebe. Quem investiga percebe que não sabe, né? Quem investiga percebe que o mundo é incerto, né? Fazendo uma correlação com o mundo contemporâneo, que é o mundo que o workshop caracteriza, ainda que não tão contemporâneo quanto o nosso, é, é um pouco os, 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 os dilemas da ciência na esfera pública contemporânea, né? Porque as grandezas da ciência, digamos assim, as virtudes da ciência, são virtudes que decorrem da incerteza, né? São virtudes que decorrem da atitude investigativa, e a atitude investigativa, ela é caracterizada pelo não sei e não pelo sei, né? A atitude investigativa não é caracterizada pela autoridade, mas é justamente caracterizada pela, pela, é, pela, pelo sacrifício da posição de autoridade e privilégio da posição investigativa, é, mas ao mesmo tempo, quando nós vamos à esfera pública, nós, é, vamos como subjulgadores da experiência. Nós vamos para a esfera pública não como aqueles que não sabem, mas como aqueles que sabem. E isso tem uma razão, e isso tem uma razão, é, que na leitura do workshop pode ser bem caracterizada como a colonização da esfera pública pelo racionalismo. É, como a esfera pública colonizada pelo racionalismo, ela se torna o lugar da certeza e da subjulgação da experiência, é, todo aquele que entra na esfera pública sem vituperar autoridade de alguma coisa, é rapidamente massacrado. Tentem ver, por exemplo, é, questões candentes da nossa época, como o aquecimento global, por exemplo. É, talvez seja um dos maiores problemas, é, da esfera política contemporânea, seja o aquecimento global. não é? É, o aquecimento global é uma, 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 uma evidência científica, não é? Quando nós vamos à esfera pública com uma evidência científica, nós lidamos com a evidência científica, não como uma evidência científica, mas como um fato de autoridade da ciência. não é? E por que que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque a esfera pública se colonizou, foi colonizada por expectativas de natureza racionalista. Então, se nós falamos sobre o aquecimento global, aquilo que nós sabemos, que é, digamos assim, é, o fato de que nós temos muita certeza, e, e a nossa muita certeza tem valor, porque nós temos incertezas, não é? Nós vamos para a esfera pública dizendo o inverso, dizendo que nós temos certezas, e o valor da nossa certeza é que nós não temos dúvidas, percebe? Digamos que, numa expectativa racionalista mais convencional, era para nós estarmos ganhando, porque se a esfera pública é o espaço da, da imposição racional, da subjogação das incertezas, nós cientistas deveríamos dominar a esfera pública, porque nós somos, em última instância, os mais adequados a deter as incertezas, percebem? É, mas não é o que acontece. O que acontece na esfera pública contemporânea? Que é uma esfera, digamos assim, se não intelectualmente negacionista, com relação aos temas do aquecimento global, é uma esfera que, do ponto de vista prático, é negacionista. Por que, do ponto de vista prático, é negacionista? Porque nós não tomamos medidas de natureza prática que sejam convergentes com relação à evidência científica. Nós tomamos medidas de natureza prática com relação a um outro tipo de presença na esfera pública, que também subjuga a incerteza pela certeza. que é a certeza que não tem nada acontecendo. Qual é a diferença entre uma e outra? Entre a certeza de que tem alguma coisa acontecendo e a certeza de que não tem nada acontecendo. De que existe um processo natural da Terra. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro é de que o primeiro decorre de uma atividade investigativa e o segundo não decorre de uma atividade investigativa. O primeiro conta com investigação, ou seja, o primeiro conta com a lida com incertezas e o segundo conta com apenas a lida com certezas. Apenas com enunciados que, de saída, tomam como impossível a possibilidade de que a Terra esteja se tornando inabitável para humanos, em função da ação dos próprios humanos. Conseguem perceber um problema nisso? Porque, percebem, se o racionalismo fosse coerente, e o Oakshot mostra que ele não é, se o racionalismo fosse coerente, era por a ciência estar ganhando. e as pessoas estarem convencidas do que a ciência diz, e o mundo, os países, as pessoas, estivessem tomando medidas de natureza prática com relação a isso. Um pouco como com relação à pandemia. Digamos que, na maior parte do mundo civilizado, a autoridade da ciência com relação à pandemia se exerce. E, muito embora os cientistas não se apresentem a partir da incerteza, eles se apresentem em termos de certeza, o poder deles sobre a esfera pública é verdadeiro, e uma série de medidas de natureza prática são tomadas em função do efeito dessa autoridade. Como o fato de que todos nós, quando saímos de casa, usamos máscaras. Mas, a esfera pública racionalista, por que colonizada racionalistamente, ela não é coerente? Você acha? Porque, se ela fosse coerente, diga. Posso aproveitar? Diga, Juliano. Então, assim, até deslocando um pouco essa discussão, para o enfrentamento que se enfrenta diariamente entre os burocratas e a esfera política dentro da administração pública, se esse racionalismo se afirma como última palavra, ele se apoia, o que legitima ele é o direito, é a lei. Então, assim, a única coisa que, de fato, afirma esse poder, essa autoridade, e o conflito que eu poderia relatar são inúmeros, porque, se a burocracia é o domínio da técnica, da técnica de implementação da política pública, a esfera política ela se arvora e avoca para si a legitimidade da ação, de definir o que é agenda e o que não é agenda política. E, assim, a partir desse, do que ele fala, como é que a gente enfrenta isso, como é que se enfrenta isso, como é que a gente pensa de uma maneira que isso pode ser, de fato, enfrentado, você retirar ou repensar o Estado, repensar a política como um caminho alternativo a essa afirmação, essa legitimação pelo direito, enfim, como é que a gente poderia especular em cima disso? Eu acho que essa questão do âmbito climático, a resposta a isso é mais ou menos a mesma resposta para o problema que você levanta. Porque uma vez que a esfera pública é colonizada em termos racionalistas, e nós somos obrigados a nos comportar de maneira racionalista na esfera pública, nós, em última instância, enfraquecemos os efeitos positivos da ciência e da investigação sobre a esfera pública. A pergunta é, por que enfraquecemos? Essa é a questão. Por que quando nós nos comportamos? Nós nos comportemos por que quando nós fazemos assim é quando nós nos tornamos mais fracos? Como que a atitude investigativa se torna mais fraca? Que a atitude ligada ao conhecimento tradicional ou a investigação dos atos se torna mais fraca? Por que aqueles que lidam com a incerteza se tornam mais fracos? Esse é o impasse. Porque se a esfera racional, se o mundo colonizado racionalistamente fosse para que o mundo da técnica sobrepujasse todo e qualquer tipo de oposição e oferecesse estabilidade completa ao mundo. Mas número um a ciência não pode oferecer a investigação não pode oferecer estabilidade sobre o mundo. E elemento número dois a ciência se mostra na esfera pública como se ela pudesse. impasse. Mas qual é o... E aí, esse é o impasse. Qual é o... O que está dando errado? Por que isso não dá certo? Por que que quando os burocratas tomam conta da política, por que eles não conseguem estabilizar o mundo? Nós já sabemos. Porque existe incerteza. Mas por que que em âmbitos em que a técnica, a ciência consegue estabilizar o mundo, poderia estabilizar o mundo, eles não conseguem estabilizar. E existe resistência. Essa é a questão. E aí, uma resposta para esse impasse consegue justamente o fato de que a colonização racionalista do mundo não é, em última instância, a colonização investigativa do mundo. Não é a colonização cética ou prescrutadora do mundo. É a colonização do mundo pelos efeitos de autoridade e da certeza. Esse é o ponto. E existe um impasse que nós vivemos. Os negacionistas ou digamos assim, os elementos mais nefastos das dinâmicas tradicionais, porque a dinâmica tradicional não é só boa, ela também tem elementos nefastos. Por que o negacionismo e as dinâmicas mais nefastas da esfera tradicional, por que eles são tão eficientes na esfera pública? Essa é uma das questões. E justamente por isso, eles são mais eficientes, porque eles oferecem de maneira imediata certezas baseadas em evidências que nós não temos como questionar. Percebem? Porque essas certezas baseadas em evidências não são baseadas em verdadeiras evidências, são baseadas em pressupostos, são baseadas em enunciados de natureza dogmática. com um complicador. Uma vez que a esfera pública foi colonizada pelo espaço da certeza, o âmbito do negacionismo, o âmbito dos elementos mais deletérios, tanto da técnica quanto da vida tradicional, eles percebem que as atitudes investigativas estão falando duas línguas. nós estamos falando duas línguas. Nós estamos falando uma língua que é a língua onde nós somos melhores, que é a língua onde nós somos responsáveis, que é a língua em que nós investigamos e temos incerteza e estamos falando uma segunda língua, que é a língua de como se nós tivéssemos certeza absoluta daquilo que nós estamos fazendo. Percebem? Que é a língua que nós falamos na esfera pública. E eles sabem disso, e eles percebem isso, e eles têm contraposto a ciência a esse duplo discurso. Percebe? A primeira coisa que alguém que se avora com autoridade científica com relação com relação à política ou à natureza é instado a responder são suas próprias pesquisas. E aí, ele é instado a responder porque o senhor está dizendo que tem incerteza se quando o senhor escreve se comunica com outros cientistas você diz que tem incertezas. Por que que num âmbito você admite que não sabe e num outro âmbito você admite que sabe? Porque quando você fala conosco você admite que sabe alguma coisa e que num outro âmbito você diz que em uma instância tem um conhecimento provável. Percebe? Então, esse é o canto da sereia que o racionalismo exerceu diante das dinâmicas tradicionais habituais tal como o Oakshot fala e também diante das dinâmicas investigativas. Qual é o canto da sereia? De que se nós falarmos certezas nós teremos lugar na esfera pública e teremos capacidade de transformar o mundo em alguma coisa melhor. Mas quando jogamos o jogo do racionalismo somos desmascarados fazendo com que a nossa concepção de verdade apareça como alguma coisa que ela não é. E o que que a nossa concepção de verdade não é? ela ao mesmo tempo em que ela é incerta ela oferece um grau suficientemente bom de certeza e o único grau de certeza que se pode chegar na experiência. Essa que é a parte da conversa que nós não levamos a esfera pública e não conseguimos colonizá-la com isso. Nós não conseguimos colonizar a esfera pública no que diz respeito às atitudes investigativas e isso diz respeito ao canto da seria do racionalismo nós não conseguimos colonizar a esfera pública com a possibilidade de dizermos que não sabemos mas ninguém mais sabe. Percebem? E aquilo que sabemos sabemos até um certo ponto. mas o ponto que nós sabemos dependendo da experiência ele é suficientemente bom e a chance de estarmos errados é pequena. Percebem? Isso é o que nós podemos dizer e nós colonizamos a esfera pública como se nós não pudéssemos dizer aquilo que nós fazemos quando a virtude daquilo que nós fazemos é justamente isso. É não sabermos mas dentro do nosso saber do nosso não saber sabermos muito mais do que os outros e sabermos aquilo que é passível de ser conhecido. Percebe? No que diz respeito ao conhecimento político agora indo diretamente a perguntas do Juliano o efeito ele é drástico porque é claro que existe uma pauta maior a pauta do aquecimento global ela é mais importante do que a pauta das nossas lidas políticas ordinárias. cotidianas porque era para o esclarecimento ter o efeito sobre a esfera pública que não tem mas não tem por própria culpa no certo sentido porque achou que poderia ter uma autoridade que em última instância nega os seus anunciados e de certa maneira achou que ninguém perceberia que está fazendo esse duplo jogo e curiosamente os negacionistas os obscurantistas eles percebem eles sabem no que diz respeito à dinâmica política esse efeito que é uma dinâmica mais específica não é tão grande quanto a crescimento global ela é mais específica e a circunstância política brasileira tem especificidades claro mas o infílio ainda é maior porque uma vez que os técnicos séculos no sentido oxchotiano uma vez que os técnicos que é a palavra que você utilizou Juliano uma vez que os 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 racionalistas para usar a expressão do oxchot na esfera pública dizem que sabem o que estão fazendo eles exercem sobre a esfera pública uma autoridade que eles não têm percebem porque é como se eles pudessem oferecer uma estabilidade que eles não podem e essa dinâmica técnica lança para debaixo do pano as atitudes investigativas porque as atitudes investigativas muito embora elas não sejam não sejam técnicas elas são capazes de oferecer a maior certeza possível que se pode ter no que diz respeito àquele fenômeno e não é porque ela não é capaz de oferecer toda a certeza porque toda a certeza é impossível aqueles que oferecem toda a certeza estão mentindo e não é porque ela não pode oferecer toda a certeza que ela pode ser descaracterizada porque ainda que ela não possa oferecer toda a certeza ela oferece a maior quantidade de certeza possível na nossa experiência esse é o ponto é o é o embate entre cientistas sociais e tecnocratas né qual é a diferença entre um tecnocrata e um cientista social um cientista social é verdadeiro alguém que investiga fenômenos não alguém que simplesmente acha que sabe do que se trata a diferença entre um tecnocrata e um cientista é que tecnocrata diz que sabe o efeito das ações o cientista diz que não mas o que ele sabe sobre os efeitos da ação é o mais que se pode saber sobre determinados tipos de fenômeno fica claro para vocês isso faz sentido esse argumento do workshop para vocês então na verdade é é uma busca é uma técnica que acaba em si mesma na verdade porque porque eu digo é se adota um modelo racionalista de se pensar o mundo mas que é isso como como você salientou ao longo da exposição ele não está preocupado em se abrir a estar errado e então se perde na técnica como forma de explicar o mundo a partir desses esquemas já predeterminados é isso? é exatamente é porque eu assim eu eu conheço o quixote como parte da corrente do conservadorismo e quando eu comecei comecei ali assim eu fiquei eu fiquei remetendo muito à época atual porque porque existe um discrédito na razão muito grande a razão bem fundamentada mas ao mesmo tempo eles se utilizam do mesmo argumento a partir de critérios que no limite são inclusive irracionais assim mas se utilizando talvez não sei é até errado falar isso mas da estética do tecnocrata ou do ou mesmo do político que é técnico o cara sei lá era ministro da da saúde fez medicina e nunca aprendeu sobre política pública então ele vai passar quatro anos decidindo sobre política pública sendo que aprendeu a operar coração então assim eu concordo muito com o workshop sobre a política como espaço da experiência mesmo acho que você tem que ser criado em certa medida acho que no debate no debate da militância principalmente em ouvir acho que o contexto de deliberação mesmo que você se cria nisso mas eu também acho que eu tomei um pouco aquela questão que você falou de ter que enxergar o workshop também como com certo ceticismo porque acho que o conservadorismo de certa medida ele tá bom se as mudanças as mudanças elas não ocorrem sem um impulso também talvez por isso né e acho que ele ele omite isso um pouco né na verdade talvez de ano não sei se concordo né mas eu terminei aqui de falar eu posso dizer com relação a sua pergunta de que em termos walkshottianos o conservadorismo brasileiro contemporâneo ele é racionalista não é porque ele tem uma não é porque ele tem uma origem que ele tem uma origem religiosa que ele não é racionalista o tipo de religiosidade que ele professa é uma religiosidade colonizada por uma virada no mundo que é uma virada técnica e o que essa religiosidade o que é o efeito prático dessa religiosidade o efeito prático dessa religiosidade é é a habitação da esfera pública a partir de certezas não a partir de dúvidas é quando é quando o walkshott por exemplo lembra de santo agostinho assim você quer você quer ver o que é o que é a experiência religiosa você vai ler santo agostinho porque santo agostinho não tem certezas ele só tem dúvidas só tem questionamentos é mas quando eu tenho certezas de qual é a presença religiosa na esfera política o que a política tem que ser para que essa presença religiosa possa ser salvaguardada essa é uma atitude racionalista como também uma atitude racionalista a atitude tecnocrática percebe? que é a atitude que diz que em função de determinados tipos de ajustes nós obteremos tal tipo de efeito e nós não temos é é porque em última instância o que a esfera racionalista traz consigo é a obtenção de autoridade obtenção de autoridade pela performance da certeza esse é o ponto e e e muito embora isso seja no campo foi o exemplo que eu dei com relação a aquecimento global tanto como isso tem sido devastador para a ciência em âmbitos importantes a ciência tem perdido o campo no caso do Brasil até mesmo na epidemiologia porque ela acha que pode ter autoridade é simplesmente encenando certeza quando ela devia obter autoridade encenando dúvida encenando performando as incertezas mostrando que a sua certeza deriva justamente do fato de que o nível de incerteza é baixo mas ele existe né como na esfera política mais uma vez é respondendo também a pergunta do Juliano porque na esfera política é a certeza que se pode oferecer ela deriva é da atitude investigativa que é é é acaba percebendo que os modos de previsibilidade estão ligados a esse vínculo que o passado exerce com o futuro a partir dos hábitos e que se não for pelos hábitos não existe como entregar previsibilidade na esfera política você pode entregar outras coisas você pode entregar milhares de coisas pode entregar transformações mil mas não se entrega previsibilidade estabilidade na esfera pública percebe a previsibilidade e a estabilidade ela é que é o digamos assim o âmbito da incerteza mas o máximo de certeza que a incerteza permite é de que no âmbito político a entrega de previsibilidade é dada pelos hábitos pelas dinâmicas que se estabilizam pelo hábito é então eu posso eu posso dizer que eu vou entregar a estabilidade de outra maneira mas é mentira né e mesmo no âmbito dos hábitos que é o âmbito da incerteza é um âmbito da incerteza pode ser que não aconteça percebe a chance só é maior e como que essa estabilidade é entregue essa é uma coisa que nós podemos descrever o passado nós podemos descrever experiências bem sucedidas mas nós não temos como saber o modo pelo qual nós sabemos que a estabilidade ela vai ser entregue por um vínculo entre o passado e o futuro o vínculo entre aqueles que já morreram com aqueles que vão nascer como diz o Burke é é isso que vai entregar a estabilidade mas como essa estabilidade vai ser vivida no âmbito presente os termos estritos dessa estabilidade nós não temos como dizer porque é é é é uma coisa que não pode ser ensinada você consegue saber como você vai dar pela dinâmica são pessoas que estão acostumadas com aquela dinâmica e realizam estabilidade a pouca estabilidade que nós temos porque o Brasil é um país com muito pouca estabilidade né nós temos que reconhecer isso os âmbitos em que existe um vínculo entre passado e futuro no Brasil eles são são poucos né até mesmo a política tradicional ela tem pouquíssima estabilidade você vai vendo as as famílias políticas mudando o tempo inteiro né elas ficam três gerações e desaparece dizendo que um dos vínculos de estabilidade é esse vínculo familiar né mas isso tem que nem é o que produz mais estabilidade é mas é é um dos que produz é ele diz aqui seguindo o texto é isso é interessante porque no âmbito político é um dos elementos importantes da retórica do âmbito político é a mudança né você pode estar no país mais estável do mundo é a retórica vai se dar em termos de mudança é mudar para vencer vamos deixar o passado para trás nós somos o novo é a esfera pública ela é feita por uma retórica de mudança né você pode estar na Dinamarca Dinamarca não vai dizer a estabilidade a estabilidade dinamarquesa é que os dinamarqueses conseguiram estabelecer um vínculo entre as instituições tradicionais e as gerações futuras é isso que faz com que nós sejamos responsáveis com as nossas contas isso que faz com que nós sejamos responsáveis com nossos investimentos estratégicos é isso que produz estabilidade política na Dinamarca não é isso que se diz no âmbito público no âmbito público se diz outra coisa claro que o estrago lá entre eles é muito menor porque eles sabem que existe uma diferença entre aquilo que produz estabilidade e o discurso político no embarte político né nós não sabemos muito bem isso né nós estamos um pouco confusos nós achamos que aquilo que os políticos dizem que é o modo pelo qual a estabilidade é produzida é o modo pelo qual a estabilidade é produzida e e nós de alguma maneira é acreditamos nisso né e isso faz com que nós não tenhamos estabilidade não tenhamos previsibilidade no âmbito político ou tenhamos uma estabilidade muito pequena né mas um elemento importante é a mudança né é e um dos argumentos do workshop é de que é é é é é importante para o discurso racionalista dizer que fora do âmbito da autoridade da autoridade baseada em incertezas não há mudança diz que as coisas só mudam e de regra para melhor né quando alguém enuncia é certeza e obtém autoridade com essa certeza então como é que nós vamos mudar para melhor como é que o Brasil vai se tornar menos injusto alguém tem que vir a esfera pública e dizer eu sei como isso vai ser feito me dê autoridade porque eu sei reduzindo em termos em termos axiomáticos é basicamente isso que a esfera pública é é é colonizada por e ele não sabe o que que ele não sabe porque ele é especialmente burro não ele não sabe porque não dá para saber e mas para saber um pouco mais dentro desse campo que não dá para saber é preciso uma atitude investigativa e no âmbito político a atitude investigativa é acaba por mostrar que os modos de estabilidade são obtidos curados dos políticos bem sucedidos é o a indicação do workshop ele diz que uma característica uma característica forte do racionalismo tanto no que diz respeito a ciência geral quanto no que diz respeito a experiência política e ao conhecimento político é de que a política ela é esperada por uma por uma por uma você leram a edição a edição a tradução português como é que ele traduz o felt need vocês sabem mas é é é é uma necessidade é o política da necessidade percebida pode ser isso então que é eu diria eu diria que é uma urgência eu traduzi como uma urgência uma espécie não é pro texto né pro nosso momento agora de que o racionalismo é uma política da urgência ele ele vai à história pública dizendo existe uma urgência e eu sinto eu sinto que sei como resolver essa urgência de tal maneira que dá a impressão dá a impressão de que a política seria a atividade o modo pelo qual a política obtém estabilidade seria por essa por esse jogo racional em que alguém que sente urgência é sabe os elementos corretos pra resolver essa urgência nesse sentido a vida social ele diz a vida social é resolvida por uma sucessão de crises e a aplicação da razão à crise de tal maneira que a crise é produzida pela nós temos uma necessidade outra tradução pra urgência seria necessidade nós temos uma necessidade eu sei resolver a necessidade o que acontece quando esse jogo é feito o jogo racionalista é feito eu digo tem uma necessidade e eu sei resolver a necessidade ele não resolve a necessidade talvez a necessidade nem exista mas um novo problema é causado claro né porque não existe certeza dentro desse âmbito da precipitação racional sobre o problema de esfera pública não existe certeza nem no âmbito das ciências naturais que são um pouco mais certas do que as ciências sociais e humanas porque existiria em âmbito humano e porque existiria na atividade do político e porque isso seria revelado a vontade do político percebe ou os técnicos ligados ao político né o César César mas aí não seria essa política da urgência não seria meramente uma questão que demanda uma investigação assim uma orientação mais psicológica ou seja eu entendo a necessidade do ser humano essa é uma necessidade imanente né do ser humano e eu preciso oferecer essa resposta essa certeza ainda que eu não tenha o domínio né dessa entrega né que eu não posso oferecê-la de fato mas aí não é o casamento entre uma necessidade do ser humano encontrar um obter uma resposta né e isso é uma coisa assim até intuitiva do comportamento político e assim nesse aspecto ela não seria tão racional né o racional no sentido de que eu estou meramente tentando atender uma necessidade psicológica fundamental né eu teria eu teria duas duas respostas para te dar a primeira é é que os seres humanos mudam então aquilo que era necessário no tempo A não é necessário no tempo B e no tempo C né mas eu concordo que para o ser humano a partir do século 17 no âmbito político e com esse processo que o workshop chama de racionalização da esfera da esfera pública foi criada uma necessidade a necessidade que nós temos que saber o que vai acontecer nós precisamos que alguém nos diga o que vai acontecer né e seria a minha primeira a minha primeira resposta a minha primeira resposta é de que não é natural que isso aconteça não é necessário que seja assim é tanto que qualquer pessoa minimamente responsável não é assim né ela pode ser assim em âmbitos em que as consequências são menores por exemplo eu posso querer ter certeza sobre o que acontece com a minha alma na vida após a morte né mas eu não lido assim com as minhas contas eu não lido assim com os meus colegas eu não lido assim com o meu trabalho eu não lido assim com os debates públicos percebe eu só lido assim querendo ter uma certeza clara no âmbito em que as consequências são menores porque se houver ou se não houver a minha certeza se aplica para mim eu não estou obtendo autoridade diante de ninguém o segundo o segundo âmbito é de que se digamos que foi dado tá vou fazer duas hipóteses a primeira é foi dado é natural das pessoas dos seres humanos eu não concordo com isso mas vamos tomar como dado é natural que os seres humanos são seres dependentes de que se dê certeza para eles tá se eu sei disso isso é uma fraqueza e se eu estou me 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 utilizando uma fraqueza isso não é elogiável percebe isso é oportunismo no que diz respeito a uso da espera pública agora o outro âmbito é se isso não é natural e se isso é produzido é duplamente oportunismo porque eu não só tiro vantagens do uso da necessidade de certezas como eu produzo a necessidade de certezas quando eu poderia habitualizar as pessoas a lidar com o grau de incerteza e saber os âmbitos em que alguma certeza é possível percebe é claro que você não pode você não pode individualizar não é A, B ou C ou D que faz isso isso é um fenômeno né e como um fenômeno todos nós fazemos isso e a nossa esfera pública toda ela é pelo menos se o diagnóstico do Oakshot é verdadeiro ela é racionalista ou seja ela obtém autoridade pelo oferecimento de certezas mas quando ela faz isso ela não produz os efeitos desejados esse é o ponto quando ela diz que tem certezas e obter autoridade porque diz que tem certezas ela não produz estabilidade ela produz alguma coisa que ela não ofereceu mas quando ela diz quando ela diz que ela não tem certeza mas pode oferecer alguma probabilidade nesses momentos ela consegue oferecer aquilo que ela promete percebe nesse sentido ela é ela está dizendo um pouco mais a verdade no âmbito político é tanto o caso do político que joga o jogo da vida política que é um jogo de falsa eb enquanto tecnocrata eles acabam sem ter certezas quando se eles fossem responsáveis o que eles diriam? se eles fossem responsáveis o que eles diriam? temos certezas que são menores do que as nossas dúvidas ou seja temos mais incerteza do que certezas e no âmbito da certeza que nós temos em âmbito político nós podemos dizer que a estabilidade política ela é produzida por hábitos é onde há estabilidade política e dois hábitos não estão imunes a mudanças não existe apenas mudança quando alguém diz que tem certeza sobre os efeitos o que tem é produção de crise existe mudança quando os hábitos são privilegiados porque é da natureza dos hábitos a alteração ao mesmo tempo é da natureza dos hábitos se alterar na direção da vontade mas isso não quer dizer que a vontade tenha certeza sobre essa alteração o máximo que a vontade tem é uma expectativa de influenciar a direção em que os hábitos se alteram isso é o que nós sabemos né e é possível ter autoridade a partir disso é eu acredito que sim mas não a autoridade que nós estamos exercendo ou que se exerce dentro de uma esfera política racionalista que costuma ser desastrança no âmbito em que é assim costuma ser desastrança seguindo um pouquinho mais o texto professor César diga boa noite boa noite a todos oi Marcelo tudo bem como vai prazer agradeço a oportunidade gostaria de fazer uma pergunta se é que isso é possível como na sua opinião seria possível se a ciência investigativa questionadora no espaço público se sobrepõe a esse racionalismo da certeza absoluta que tanto nos afeta e me vem um exemplo não sei se é o caso o Haddad em São Paulo que é um cientista social e que governa e não se relege será que nós poderíamos fazer a partir desse exemplo prático uma possibilidade de estudo de entendimento em relação a essa questão que o senhor bem coloca como fazer para uma pessoa ser eleita é isso Marcelo como fazer uma pessoa ser eleita pode não não ouvir como como fazer uma pessoa ser eleita não não é a minha questão é a seguinte da forma que o senhor coloca no campo nessa pegada científica onde nos interessa onde nós trabalhamos o aspecto não só investigativo mas da contribuição em contraste com esse outro lado onde você tem esse racionalismo absolutamente da certeza no caso brasileiro atual vem aí Olavo de Carvalho outros no espaço público de que maneira nós poderíamos reverter isso eu sei que é uma pergunta complicada nem sei se teria resposta ou solução para essa questão e aí o exemplo que me vem de novo é o Fernando Haddad em São Paulo é um cientista social será que ele malogrou ou de alguma forma não conseguiu enfim ao não ser eleito eu acho que o o principal efeito de 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 percebe eu também não tenho certeza sobre isso é o que me parece é que a maneira pela qual eu sei como isso foi produzido isso foi produzido pela assunção de uma assunção de autoridade a partir de uma certeza que não se tem o que eu acho que é que é intuitivo é o oferecimento do contrário é a habitação da esfera pública não a partir do fato de que nós sabemos como as coisas vão ser mas que nós não sabemos mas sabemos mais do que os outros é eu acho que o efeito enquanto cientistas enquanto investigadores ou pessoas que refletem no sentido de permitir que dinâmicas outras habitem em espaço comum justamente é isso agora que isso ganhe uma eleição eu não posso acho que não e ao mesmo tempo como é que os políticos vão fazer para ganhar uma eleição isso nós não temos como dizer percebe porque se nós soubéssemos nós iríamos para algum político e ele ganharia a eleição percebe uma vez que a política é competitiva o modo pelo qual a política ganha e o modo pelo qual ela produz estabilidade não é possível de ser ensinado você tem uma vida prática então o que o Lula fez quando queria ser eleito ele aprendeu com alguém ele não estava conseguindo pelas próprias formas e também o que o Lula faz para ser capaz de produzir estabilidade também não consegue ensinar ele conseguiu fazer as pessoas tentam repetir e não conseguem você precisa falar com ele para entender um pouco o modo pelo qual ele resolveu a estabilidade em determinado momento mas o que ele fez para ser eleito foi chamar alguém que sabia fazer políticos serem eleitos e se a pessoa que escreve digamos que a pessoa que sabe fazer políticos serem eleitos escreve um livro dizendo como é que faz funciona não, não funciona porque diz respeito a uma sabedoria prática ele só sabe fazer com que pessoas sejam eleitas estando ali o máximo que ele pode fazer é produzir digamos assim aprendizes que tenham experiência em confronto político e obtém o maior número de sucesso dentro desse tipo de competição mas esses aprendizes também não vão conseguir escrever um livro ensinando outras pessoas como se faz percebe então nesse âmbito do âmbito da competição esse é o âmbito em que nós não entramos nós não temos o que fazer nisso nós não somos capazes de ensinar ninguém a ser eleito e nós não temos nós não temos capacidade de ensinar alguém produzir estabilidade isso não nos cabe o que nós temos como fazer é incentivar um meio em que essas coisas aconteçam não vencer a eleição porque eu acho que vencer a eleição é outra coisa mas nós temos como ensinar é e incentivar a produção de um meio em que dinâmicas habituais que produzam estabilidade sejam fomentadas entre pessoas diferentes isso nós fazemos é um pouco o que a atividade universitária ou o ensino faz ou deveria fazer né ele mesmo diz que as universidades têm perdido esse lugar mesmo na Inglaterra a universidade tem perdido esse lugar que é o lugar em que gerações diferentes aprendem a manter um certo tipo de estabilidade de bem-estar comum isso tem desaparecido em função do privilégio do excesso de autoridade da técnica mas eu sei o que eu sei eu sei que a maneira como nós fazemos que é irmos à esfera pública assumindo que nós somos intelectuais e que nós sabemos os efeitos das nossas escolhas não está dando certo tanto para o aquecimento global quanto para ganhar uma eleição isso não dá certo o que nós então se não dá certo o que nós podemos fazer nós podemos fazer aquilo que nós sabemos fazer o que nós sabemos fazer nós conseguimos investigar determinados contextos e saber como eles produzem instabilidade não há prática específica porque isso não tem como nós sabemos mas nós temos como saber a dinâmica o contexto a circunstância a dinâmica mais ampla isso nós conseguimos saber e mesmo assim sabemos até um determinado ponto então nós nós conhecemos algumas instituições diferentes no Brasil que são instituições que tem um grau de estabilidade maior do que outras e entrega uma estabilidade maior do que outras nós não sabemos exatamente como essas pessoas fizeram mas sabemos as condições que elas precisaram ter para isso então o que nós fazemos nós descrevemos essas condições e dizemos que essas condições por si só não ingestam a mudança porque elas mesmas incorporam a mudança nas suas trajetórias a mudança é intrínseca a qualquer tipo de hábito você pode mudá-las de maneira mais acelerada ou menos acelerada mas o oferecimento de uma mudança mais acelerada não quer dizer que nós controlemos os efeitos percebe? então por exemplo qual o efeito prático da distribuição de renda sobre uma comunidade? nós não sabemos pode ser bom pode ser maravilhoso pode ser fantástico o máximo que nós sabemos é que se nós distribuímos a renda a renda foi distribuída agora qual o efeito prático da distribuição da renda? nós não sabemos dizer que nós sabemos é mentira e quando nós vendemos na esfera pública racionalista nós obtemos autoridade falando que nós sabemos uma coisa que nós não sabemos o máximo que nós sabemos é até um determinado ponto esse é o mote do texto seguindo mais um pouco ele diz assim já vou terminar gente então ele diz o que é característico da esfera pública racionalista é a falta de humildade o que é a falta de humildade no sentido geral de que todo mundo sabe que é a falta como que se resolve o problema você põe três intelectuais na mesa os três sabem como que se resolve o problema no fim eles estão jogando uma dinâmica racionalista em que ele só obtém autoridade a partir desse tipo de dinâmica mas os três estão falseando a realidade eles não sabem isso é interessante no momento como a epidemia epidemia de gripe essa epidemia do covid-19 é um belo é um belo tubo de ensaio para nós analisarmos isolamento social é bom é bom até que nível nós não sabemos percebe é é vacinas são boas são boas temos que procurar procurá-las temos qual será o efeito da vacina imediato nós não sabemos existem três ou quatro cinco vacinas diferentes sendo pesquisadas ao mesmo tempo cada uma com efeitos de imunidade diferentes algumas mais longas outras mais curtas umas com taxa de eficiência menor percebe nesse momento em que nós fomos nós fomos curvados à humildade falando de maneira meio metafórica pela natureza mesmo que nós quiséssemos obter autoridade dizemos que nós sabemos nós não conseguimos porque é só olhar para fora e perceber que nós não sabemos dentre aquilo que nós não sabemos nós sabemos um pouquinho o que nós sabemos um pouquinho limitar o trânsito é bom usar máscaras ajuda é mas qual é o efeito final disso nós não sabemos percebem agora o modo pelo qual nós cientistas habitamos a esfera pública quando nós somos obrigados a admitir que nós não sabemos não é assim nós habitamos a esfera pública com especial dano no âmbito político dizendo sim nós sabemos percebe então se um cientista natural não sabe com exatidão o efeito de uma vacina nova sobre um organismo vivo como que um cientista político vai saber os efeitos de uma política social ele não sabe e é importante no momento da enunciação que a autoridade dele não se dê pelo que ele acha que sabe mas justamente pelo quanto de não saber ele foi capaz de prever e saber se em última instância vale a pena é importante assumirmos o risco daquilo que nós não sabemos em alguns momentos é fundamental que nós assumamos o risco ele diz assim ele dá um exemplo ótimo ele dá um exemplo de um texto liberal que é o texto do Hayek que é o a caminho da servidão que é um texto super conhecido vocês já devem ter lido o caminho da servidão que é um texto do Hayek que é um texto meio doutrinário sobre liberalismo e é um texto doutrinário sobre liberalismo criticando os comunistas e o pensamento de esquerda dizendo os comunistas e o pensamento de esquerda dizem que sabem o que estão fazendo e eles estão mentindo para a humanidade aí o Okshat diz comumente para a humanidade Hayek ao dizer que o liberalismo sabe o que está fazendo porque o Hayek em última instância no texto assume uma posição doutrinária que é uma posição de autoridade acerca de uma certeza que ele não tem numa crítica específica que ele faz então ele diz é comum que racionalistas fiquem tirando um do lugar do outro mas um apenas reinserindo uma certeza que não tem então não tem muita diferença claro que tem diferenças pragmáticas imensas mas do ponto de vista epistemológico do ponto de vista investigativo não tem muita diferença em trocar uma certeza por outra a grande questão é saber conviver com a incerteza e no âmbito político saber conviver com a incerteza envolve o foco da nossa atenção não para aquilo que nós dizemos que vamos fazer mas para aquilo que está feito né e aquilo que permanece no tempo durante um período né ele diz assim nesse sentido agora para participar a minha página 27 não sei de vocês parece agora que para participar da política e para esperar ser ouvido é necessário ter no sentido estrito uma doutrina não ter uma doutrina aparece frívolo e é mesmo desrespeitável né a santidade né mesmo no âmbito religioso do uso da 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 retórica religiosa e a santidade que já foi a propriedade política de uma política piedosa ligada aos meios tradicionais agora está ligada exclusivamente a política racional é como se mesmo o piedoso o piedoso não é a piedade é importante para o discurso religioso mesmo o piedoso no âmbito religioso não é mais aquele que tem humildade o piedoso no âmbito religioso é aquele que diz eu sei em âmbito social e político né isso é uma é verdade que não não é todo religioso que é piedoso ou parte de uma certeza mas existem uma série deles principalmente no nosso contexto ele diz assim essa frase interessante na página 27 ele diz que no âmbito racionalista da esfera racionalista o intelecto o intelecto em política ele deixa de ser a crítica ao hábito político porque isso que nós fazemos enquanto investigadores nós descrevemos hábitos políticos e criticamos hábitos políticos deletérios né isso que a gente sabe fazer que a gente pode fazer é e ele diz no âmbito político racionalista é a dinâmica a dinâmica axiomática a dinâmica propositiva o oferecimento da certeza está no lugar do próprio hábito qual é o hábito político que nós temos o hábito político que nós temos é que nós temos cinco pessoas oferecendo cinco certezas diferentes o que vai acontecer daqui a duas horas daqui a dois anos daqui a 20 anos eu diria em termos científicos que daqui a 20 anos vão aparecer cinco pessoas com cinco certezas diferentes dizendo que sabem como que o Brasil vai se tornar um país grande e se os tropos como que o problema do Brasil vai ser resolvido como que o Brasil vai se tornar uma potência como que o Brasil vai se tornar um país do futuro é isso que eu isso eu tenho como dizer existe uma grande chance disso acontecer por quê? porque em descrevendo hábitos políticos passados e presentes em criticando os hábitos políticos brasileiros e sabendo o quão próximo nós somos dos nossos hábitos políticos piores eu tenho toda a razão para achar que é o que vai acontecer né vocês não tem razão para achar que vai acontecer uma coisa diferente né a não ser que vocês estejam querendo ganhar uma discussão ou uma eleição ou alguma coisa nem que seja sei lá o ticket do estacionamento se vocês quiserem ganhar alguma coisa vocês vão me dizer que vocês conseguem dizer sobre o futuro do Brasil alguma coisa mais apropriada mais digamos assim certa do que o fato de que não existe muita razão para crer que alguma coisa muito diferente do contemporâneo vai acontecer no futuro de certa maneira nós não temos muita razão para crer mas nós temos como saber nós temos como dizer quais são os hábitos políticos que geram esse tipo de continuidade isso nós temos mais ou menos como saber e afirmar ele fala o exemplo da América a América é o grande exemplo da esfera pública racionalista não ela como um todo mas o experimento a América América enquanto país a América enquanto experimento que o parte do e que digamos é parcialmente verdadeiro parte do orgulho americano que é o orgulho federalista está no fato de que a América não foi constituída por hábitos supostamente de que ela foi constituída por ideias de que a América enquanto federalista ela foi inventada pela cabeça dos pensadores não e de que digamos a grandeza da América ou a estabilidade da América está ligada a isso ao fato de que ela não é decorrente de hábitos mas ela é decorrente de ideias de que ela foi inventada de que a América é um experimento de filosofia política é um elemento racionalista muito forte e faz parte da identidade americana e aí ele cita o John Jay que é um dos autores do Federalistic Paper aí a frase é ótima super esclarecedora sobre esse tipo de pretensão ele diz os americanos são o povo cujo paraíso foi favorecido com a oportunidade de liberação sobre e de escolha das formas de governo sobre as quais eles querem viver todas as outras constituições são derivadas da sua existência todas as outras constituições derivam a sua existência da violência e de circunstâncias acidentais e dessa maneira estão tão distantes da perfeição como é que nós nos aproximaríamos da perfeição nós nos aproximaríamos da perfeição se o nosso mundo político fosse constituído por ideias que dizem que sabem quais são os efeitos das suas proposições das suas transformações em efeitos práticos e se o pensamento político tem um efeito relevante na constituição da América não tem essa dimensão que o John Jay quer dar para ele se fosse assim só ter uma ideia e você transforma um país isso é excelente nesse sentido o Benton teria sido o maior inventário de países do mundo porque ele escrevia constituições e mandava para os países como sugestão e ao mesmo tempo nós mesmos nós somos ótimos de reinventar a nossa estrutura em termos de ideias abstratas se fosse assim aí tem um ponto que é interessante e fala um pouco acho que seria interessante comentar com vocês sobre essa atitude de humildade que é própria do ceticismo filosófico e da postura investigativa e uma certa arrogância que é diretamente ligada ao racionalismo mas que ao mesmo tempo causa um certo um certo encanto porque do ponto de vista da fabricação de ideias da fabricação de discursos é interessante ver alguém talvez esse seja o canto da sereia que no âmbito eleitoral é tão devastador no âmbito da cena da performance é encantador ver uma pessoa que quer estar certa né é encantador ver alguém é senhor não é encantador conviver com ela nem é encantador estar na frente dela na direção dela porque aí ela vai te destruir vai te massacrar alguma coisa do gênero mas assistir alguém completamente convencido da sua própria ideia ainda que ela seja impossível tem um aspecto que causa admiração né o problema não é esse o problema não é a performance da certeza o problema não é feito da performance da certeza né aí ele diz mas infelizmente esse que quer muito estar certo ele nunca vai conseguir ser bem sucedido porque ele começou muito tarde começou com o pé esquerdo né se você quisesse refundar o país a partir de ideias abstratas quanto você teria que ter chegado aqui falando o caso do Brasil sei lá talvez antes de Cabral com uns 3 anos de antecedência talvez de tal maneira que quando Cabral chegasse alguém entregasse a constituição olha Cabral no Brasil vai ser assim e agora todas as nossas ações vão se dar a partir da orientação de uma ideia abstrata né se você não não teve essa chance essa oportunidade você chegou muito tarde e começou com o pé esquerdo já há pessoas aqui né e cada um com uma ideia diferente cada um pensa de um jeito cada um quer uma coisa diferente né a única coisa que nos vincula além das adesões às ideias em alguns momentos são os nossos hábitos o fato de que nós vivemos juntos então o seu conhecimento nunca vai ser mais do que meio conhecimento com todo conhecimento nada mais é do que meio conhecimento né se assim em tudo nas ciências naturais na física na geometria se tudo é meio conhecimento por que seria diferente no âmbito da política e no âmbito da vida social ou seja qualquer pessoa que esteja certa por mais encantadora que seja na sua performance de estar certa ela só pode estar meio certa e meia certeza não é suficiente para produzir parecibilidade completa ele faz uma ele faz uma uma ironia com com a função burocrática né do racionalismo na minha página 38 ele diz assim o racionalista acredita que o treino em administração pública é a maior defesa contra digamos assim a bajolação do demagogo e as mentiras do ditador né se você treina as pessoas em administração pública você não valoriza os hábitos comunitários ou democráticos das pessoas você forma as pessoas em administração pública se você faz isso nós estamos livres dos ditadores dos bajuladores né a chance é a chance é pequena porque bajuladores e e técnicos também são seduzíveis pela bajulação e também são seduzíveis pelo poder né o que que mantém um técnico fora do dos encantos da autoridade dos encantos do poder é a técnica o conhecimento técnico isso nunca tirou ninguém da proximidade com a possibilidade de obter uma autoridade que uma autoridade complementar sobre os outros né tanto que a primeira coisa que a gente duvida quando a gente vê um embate entre duas pessoas dizendo que são certezas são os dados dela e nós sabemos que todos apresentam dados todos tem técnicos né a diferença entre um e outro não é a tecnicidade do argumento a diferença entre um e outro em última instância é o que ele representa em última instância né daí ele vai no final do texto é um pouco como foi a pergunta do Marcelo e que é um pouco as terapêuticas né e como um bom cético as terapêuticas que ele oferece são terapêuticas comedidas então por exemplo a dinâmica de aprendizado em que as pessoas aprendem os hábitos que são importantes para determinadas práticas e se tornam sensíveis as 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 opções que tem que tomar para resolver determinados problemas uma vez que os problemas são quase sempre novos e originais isso é uma coisa importante e não pode se perder eu acho que no nosso caso isso teria que ser criado nós nem sequer temos isso muito bem né no máximo nós temos isso em torno das de um dos hábitos ruins da nossa política é um hábito mas não é um hábito é um hábito digamos assim de positividade relativa que são as famílias políticas que nem são tonduradoras assim né uma vez que elas caem na esparrela de obterem autoridade a partir de uma certeza que elas não têm elas se tornam inimigos políticos muito grandes os indivíduos de regra acabam sendo destruídos quando aparece um inimigo maior um inimigo político maior como diria o Maquiavel que encantou a fortuna com mais eficiência gente questões sobre o texto acho que fomos bem né fomos bem de apresentação na aula que vem eu retomo uma parte desse texto e a gente entra nos próximos que é o Política da Fé Política do Ceticismo e os capítulos específicos do Nelson Goodman que eu dei para vocês o Nelson Goodman vai ser importante porque parte do reconhecimento dos hábitos políticos concerne ao fato de que hábitos políticos são feitos são feitos imaginativamente também né e não é porque nós não temos capacidade ainda que nós não tenhamos capacidade de imaginar alguma coisa e prever o seu efeito a longo prazo nós temos capacidade de em dinâmicas mais curtas imaginar coisas e produzir hábitos a partir delas então o texto do Nelson Goodman é muito importante porque ele trata um pouco sobre qual é a função da imaginação na lida com os hábitos uma vez que nós reconhecemos que o ponto de estabilidade da nossa vida comum não é a vontade mas são os hábitos tá se vocês tiverem questão vocês vão meditar também um pouco de uma semana ou outra se vocês tiverem questão vocês me tragam na semana que vem e façam as leituras e antes da aula da aula que vem eu vou mandar para vocês o programa com as nossas leituras ordenadas tá gente foi um prazer conhecer vocês muito obrigado pela atenção muito obrigado pelas perguntas foram ótimos boa noite Yasmin valeu abraço gente boa noite pessoal boa noite abraço abraço tchau tchau tchau